Nesta edição, conhecemos Takami Nakamoto e Sebastián Benoît, que estiveram em Coimbra para apresentar Reflections, no Convento São Francisco. Apresentamos o projeto Limites Invisíveis, programas Casa da Mata, que pretende criar programas de educação outdoor em ambiente natural. E apresentamos a programação da iniciativa Sons da Cidade, para acompanhar em Coimbra até ao dia 4 de julho. Faça-nos companhia, segunda-feira, na RTP2. Faça-nos companhia, segunda-feira, na RTP2. Obrigado.